O som caipira e romântico do cantor Edson chega nesse sábado a Rio Claro. O show acontece no grupo ginástico às 11 da noite. E em Rio Claro também tem festa italiana. A festa de San Genaro segue até o domingo no Lago Azul, sempre a partir das 7 da noite. Samba e choro dão um ritmo hoje à noite Piracicabana. O grupo Coda Solta se apresenta no Lago dos Pescadores. O show é às 9 da noite, de graça. Em Limeira tem clássico da literatura infantil no fim de semana. O musical Cinderela vai ser apresentado no domingo no Teatro Vitória, às 4 da tarde. A entrada custa R$ 30. E segue a Expo Flora em Olambra, a maior feira de flores e plantas da América Latina. O evento no fim de semana acontece entre as 9 horas da manhã e 7 da noite. E nos cinemas estreia hoje Glee em 3D. O filme inspirado na série norte-americana, que estreou na TV em 2009 e rapidamente tornou-se um fenômeno de público e crítica, é uma espécie de documentário que fica em cartaz por pouco tempo. O longa mistura cenas de show e de bastidores da turnê Glee Live em Concert, que viajou os Estados Unidos e a Europa. Glee, a 3D custom.